Música Olá internautas, hoje sexta-feira, 1º de junho, está no ar a primeira edição do Clica Notícias. Música Um homem e uma mulher foram vítimas de sequestro relâmpago na noite da última terça-feira em Taguatinga. Os dois jovens de 25 e 22 anos chegavam a uma academia quando foram abordados por três homens armados, sendo um menor de idade. Os assaltantes mandaram o casal entrar no carro e andaram com as vítimas por cerca de 40 minutos. Eles foram abandonados na quadra 602 em Samambaia. Os criminosos conseguiram fugir com o carro. Cerca de 150 servidores do Ministério das Relações Exteriores estiveram presentes em uma manifestação em frente ao Palácio do Itamaraty na manhã da última quarta-feira. Na parte da tarde, o grupo se reuniu em assembleia e decidiram de forma unânime pelo indicativo de greve. Então, a partir do dia 18 de junho, todos os servidores do Ministério entram em greve. Os servidores querem reajuste salarial e a reestruturação da carreira. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou na última quarta-feira o projeto de lei que aumenta o rigor nos crimes de lavagem de dinheiro. A proposta, que tramita desde 2003 no Congresso, vai agora para a votação em plenário em regime de urgência. E pode ser votada em definitivo até semana que vem. Voltaremos mais tarde com a segunda edição do Clica Notícias. Até lá! Legenda Adriana Zanotto